Que assim na vida imamou a cidade Majestosa negra Soberana da sociedade Alinhado com os seus poderes Rei Adão foi considerado Um verdadeiro beijinho Que levava o teu reino a bailar Bantos indonésios, árabes Sintegro, secultura, valdás Açava anil Alaçando-se pelo Brasil Sacala, sacala, volta lá E vai despontar toda a nação Melinda povos, tradições E o Manzimba Foram vencidos pela ilha Serv os poderes Alinhado com os seus poderes Via, via, comunicação Sacala, volta lá Uma estia, naца Ja,plants Ka,plants Ja, unused Ja, niemand E van der Pelourinho, patrimônio da humanidade Pelourinho, pelourinho, palco da vida As negras verdades, todas as manitas As mãos do público a guardar O que eu te abençoar, o que eu te abençoar O que eu te abençoar, o que eu te abençoar É bom tudo em volta de liberdade É ele, é ele, é ele, é ele, é ele É ele, é ele, é ele, é ele E a sacara bassa E a sacara bassa E a rilha do amor 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 Aê, é ele, é ele Eu tô atuaítida e não vai gostar Diz, eiê, é ele A rilha do amor Aê, é ele, é ele Mundo a組 a health Música Amém. 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 Oh. We Are Samba Da From kunna comήmsTER win,じゃあ. Y pénale! Majesté! We Are Samba Da! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL